O ML está no local porque quatro mortes foram confirmadas aqui na rua 19, no setor Marista Sul, em Aparecida de Goiânia. A movimentação aqui, por enquanto, é da Polícia Civil e da Polícia Militar, já que os corpos estão sendo periciados dentro de um barracão que fica aqui mesmo, nessa rua. Agora, o que chama a atenção é que, de acordo com as primeiras informações, essas mortes aconteceram por volta de 9h30, 10h da noite e ninguém ligou para a polícia, ninguém falou nada. E logo depois, bem mais tarde, quando uma viatura passava por aqui, alguns moradores chamaram a polícia e disseram, olha, nós escutamos uns tiros aqui no fundo. A polícia foi averiguar, entrou e encontrou quatro jovens mortos dentro de um quarto. A informação confirmada é que, lá dentro, tinha uma moto, essa moto é um produto de roubo, também uma réplica de um R.S. Soft, que aparenta ser um fuzil, e que esses jovens moravam e estavam neste quarto juntos, né? Inicialmente, tinham a informação que teria uma festa, mas isso não procede, era realmente o local onde eles estavam, possivelmente ali conversando, quando foram surpreendidos. Por quem? A polícia vai investigar. Qualquer informação é importante. Dentro do quarto, onde aconteceram as mortes, a polícia encontrou mais de 10 cápsulas de calibres 380 e .40. Ninguém quis falar sobre o crime com a nossa equipe.